Olá meus poucos, minhas povos da Grões Margaridas deste canal. Hoje nós vamos montar 100 pacotinhos desse aqui, com sementinhas de margaridas e de girassol, comercial de margarina. O que a gente vai contar com alguns pequenos apoiadores para espalhar sementes de margarida e de girassol aí pelo mundo. Não esqueça de deixar o like, gente, nesse vídeo, se inscreva caso você ainda não seja inscrito, ative o sininho de edificações para você não perder o que vai acontecer, para você não perder nenhum vídeo. Compartilhe muito com seus amigos para dar muita força para a gente e precisamos chegar a mil inscritos, gente. Por favor, não custa nada, bota esse negocinho vermelho para ficar cinza, vamos lá. E vamos montar os kits, porque são 100, tem que ser rápido, de tempo é dinheiro, não é dinheiro, não é coisa que acontece. E olha, o que está acontecendo é que é um saquinho de chup-chup, de geladinho, de gelinho, não sei como que você chama. E eu estou mostrando uns pacotinhos assim, porque senão ia ficar muito grande, não ia ficar muito legal. Aí eu cortei e sobrou um pedacinho. Aí eu não sei o que eu vou fazer para aproveitar, né, porque desperdício não dá, né. Então, mas vamos lá, acho que depois eu vou prender aqui embaixo, não vai ficar muito legal, mas vamos ver. Aí vamos montar os seus pacotinhos desse. O que é que a dona Alana está fazendo? Eu estou vindo aqui, assim, procurar onde que está fechadinho, tá? Vamos aqui e corto. Sopra, sopra, sopra. Ai, mas para que vocês estão montando isso? Depois vocês vão ver, certifique sim, gente, de que tem que ser a mente, porque, olha, às vezes o seu negocinho não é nem semente, tá vendo? É assim. Para que, Alana, que vocês estão montando esses kitszinhos? Para que você vai dar? Acompanhe para vocês se verem, gente. As pessoas lindas, maravilhosas. Só, foi em sementinhas, sementes de gelébio. E eu vou falar só duas sementinhas de girassol, porque eu tenho pouquíssimo sementes de girassol. Aqui. Aí eu pego esse, assim, e o lindo. Eu corto aqui para vocês passarem. E por aqui. E aí E aí Mais um, meu Deus, mais um pacotinho cheio de fadinhas, que meigo, que lindo, Jesus. Olha, é diferente do tamanho, mas é só acertar. Tudo padronizado. Pronto, gente, agora só falta 98. Só 98. Vocês não fiquem aqui vendo eu montando os saquinhos, né? Não vou ficar aqui com vocês. Então, enquanto eu monto aqui os três saquinhos, fiquem aí com essa batata dançando. Oi, oi, oi. Assunta meus olhos. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Nem parece que se passaram 24 horas. 24 horas certinho. Terminamos de montar esses saquinhos. Cansada, minhas costas, tá doendo meu espinhaço. Tá arrebentado, mas terminamos. É, aqui tá a bagunça e aqui estão os nossos saquinhos. Eu acredito que tenha mais de 100. Porque eu gosto de fazer sobrando. 100 já seria sobrando. Mas pra... Mas pra que 100, Alana? Acompanhe os próximos capítulos. Eu vou fazer mais de 100, mas acho que tem uns 110, mais ou menos. E aqui estão. Se vocês estavam em cima do meu guarda-roupa e achei minha marca registrada. Minha maleta que só tem poeira. Tem que dar uma passada no paninho aqui. Aqui também. Tá tudo cheio. Prontinho. Pronto! Adicionado. Agora vamos só passar um cadinho pra tirar a poeira. E a gente se encontra no próximo capítulo. Fique com Deus. Tchau!